Em 7 de setembro de 1822, Tom Pedro I declarou a independência do Brasil. Pelo meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade, e gritou, independência ou morte. Mas nem todos concordaram com a independência do Brasil. Houve resistência dos portugueses aqui radicados, especialmente no Maranhão e na Bahia. Em território baiano, as lutas foram bastante acirradas, do litoral ao interior, revelando o destemor de muitas guerreiras, como Maria Quitéria e Joana Angélica, que desde então foram homenageadas e festejadas nos livros de história. Mas uma guerreira em especial que ajudou muito na luta contra os portugueses que não aceitavam a independência foi Maria Felipa de Oliveira. Maria Felipa nasceu escrava em data desconhecida. Descendente de sudaneses, conseguiu liberdade. Foi marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal. Trabalhou desde cedo, coletando mariscos. Aprendeu a lutar capoeira para se divertir e se defender. Queria um Brasil livre da dominação portuguesa, responsável pela escravidão do povo africano, dos seus avós, de sua mãe e de seu pai. Na ilha de Itaparica, onde vivia, festejou o grito de Dom Pedro I. Quando os portugueses pegaram armas para que o Brasil continuasse sendo colônia, engajou-se na luta pela independência. Maria Felipa comandava mais de 200 pessoas. E cuidando, entre outras coisas, de abastecer os aliados do Recôncavo, liderava um exército formado por mulheres negras, indígenas tupinambás e tapuias, contra os portugueses, que passaram a atacar Itaparica a partir de 1822. De início, acompanhava a movimentação das caravelas portuguesas no período noturno, camuflada em gameleiras. Logo, tomava uma jangada para Salvador e passava as informações para o comando de movimentação de libertação. Maria Felipa não estava satisfeita com a função de retaguarda. E resolveu partir para um combate. Ela sabia que uma frota de 42 embarcações se preparava para atacar os lutadores na capital baiana. Então traçou um plano e juntou 40 companheiras para executá-lo. Seduziram a maioria dos soldados e seus comandantes. Levaram eles para um lugar afastado e, quando eles animados ficaram sem roupa, aplicaram neles uma surra de cansanção. Planta que dá uma terrível sensação de ardor e queimadura na pele. Enquanto isso, um outro grupo incendiava as embarcações. Essa ação foi decisiva para uma tranquila vitória sobre os portugueses em Salvador. Permitindo que as tropas vindas do Recôncavo entrassem triunfalmente sobre os aplausos do povo em 2 de julho de 1823. Maria Felipa permaneceu anônima e voltou para suas atividades marisqueiras e caboeirista até sua morte em 4 de janeiro de 1873. Porém, a ilha de Itaparica não esqueceu de sua guerreira. E em 1923, uma homenagem foi instalada na parede da Capela da Piedade, em Itaparica. E em 1923, uma homenagem foi instalada na parede da Capela da Piedade.